Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada a gente falou dos modelos atômicos e falamos do espectro eletromagnético, de todas as adiações que compõem esse espectro eletromagnético. Falamos um pouquinho das energias dessas adiações e eu queria frisar um pouquinho mais nesse aspecto das energias das adiações. Comentar alguns exemplos. Então no dia a dia a gente tem inúmeras radiações circundando o nosso ambiente e a gente consegue enxergar, nosso organismo consegue enxergar uma fração, que é a fração visível, que a gente chama de fração visível. Mas a gente tem radiações de menor energia, como por exemplo o infravermelho. Onde é usado o infravermelho? Bom, diferentes dispositivos como controles remotos ou controles de abertura de portão utilizam essa frequência para fazer a comunicação entre o controle e o mecanismo que faz a abertura do portão, por exemplo, o controle e o mecanismo que dá o sinal na TV. Mas é uma radiação de baixa energia e portanto não afeta nosso organismo, mas consegue estabelecer uma comunicação entre dois aparelhos. E é por isso que a gente usa ela, consegue-se estabelecer uma comunicação entre dois aparelhos, mas isso não afeta diretamente nosso organismo. Em contrapartida, existem radiações mais energéticas. Você já deve ter ouvido falar das radiações UVA e UVB, que são radiações ultravioleta, que vem diretamente do sol, podem ser produzidas também, mas a gente tem ela comumente associada ao sol. E para nos proteger, a gente utiliza protetores solares ou bloqueadores solares, porque elas já têm um pouco mais de energia, são capazes de acumuladas, interagir com substâncias da nossa pele e destruir essas substâncias, causando, por exemplo, queimaduras. Tudo bem? Então é por isso que a gente acaba utilizando o protetor solar para nos proteger desse tipo de radiação, que é um dos componentes da luz solar e pode causar prejuízos devido à sua energia, pode causar prejuízos à nossa pele devido à sua energia. Passando um pouquinho da luz visível, a gente tem ainda outros tipos de radiação mais energéticas, como o raio-x, que é utilizado para fazer exames de imaginamento. Ou seja, eu quero descobrir se eu quebrei uma determinada parte do meu corpo, eu não preciso abrir o meu corpo, eu posso fazer um exame de raio-x. Entretanto, o raio-x tem uma energia muito mais elevada do que a luz visível e ele pode sim causar danos aos nossos tecidos. É por isso que nós não fazemos exames de raio-x, várias e várias e várias vezes, ou constantemente. A gente faz 1, 2, 3, no máximo 4 exames de raio-x por ano, porque não é recomendado que esse tipo de exame seja utilizado constantemente devido à energia envolvida na radiação. E ainda existem radiações mais energéticas, ainda como raios-gamma. Essa radiação é utilizada quando você quer realmente destruir uma célula. Por exemplo, nos tratamentos de câncer. Você precisa destruir uma parte do seu corpo que está defeituosa, que foi produzida, que foi gerada pelo seu organismo de uma maneira inadequada e poderá gerar consequências negativas ao seu organismo. Então, a gente tem diferentes tipos de radiação e esses diferentes tipos de radiação têm energias diferentes. Hoje saiu uma notícia que vai aparecer aqui do lado, que é a notícia de que o Hospital das Clínicas está tentando utilizar o imagiamento para a detecção do coronavírus. É algo extremamente importante a gente utilizar daquilo que a gente já conhece, exames de raio-x e tomografia, para detectar um padrão de pulmão que está prejudicado pelo coronavírus e conseguir fazer um diagnóstico mais rápido. Entretanto, cautela, porque a radiação raio-x envolve uma energia maior, então eu não posso fazer esse exame muitas vezes no mesmo paciente. Eu preciso ter o controle de quais pacientes foram, para quais pacientes foram aplicados esse exame. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, já que a gente falou desses tipos de radiação, a gente vai exercitar um pouquinho. Vamos calcular a energia dessas radiações. Aproveitando, a gente já exemplifica a energia dessas radiações e trabalha com as fórmulas, com os cálculos relacionados a esse tipo de radiação. Bom, moçada, tudo bem? Então, vamos fazer alguns cálculos, né? Vamos ilustrar aquilo que eu acabei de falar com vocês a respeito de energia das ondas luminosas, energias dos diferentes tipos de radiação. Então, eu mostrei para vocês que a gente tem radiações mais comumente utilizadas no dia a dia, infravermelho, né? Baixa energia. E radiações utilizadas em processos, por exemplo, específicos, que a gente precisa, talvez, destruir uma matéria orgânica, uma partícula, por exemplo, no tratamento de câncer, que a gente precisa destruir uma célula defeituosa, uma célula cancerosa. Então, vamos ilustrar isso através de cálculos. Vamos aproveitar para fazer os cálculos relativos à energia contida em cada onda. Então, aqui, eu ilustrei com vocês, eu ilustrei para vocês alguns tipos de radiação e os seus respectivos comprimentos de onda. Então, raios gama, aquela radiação mais energética emitida por núcleos radioativos ou em processos de fusão e fissão nuclear, a gente tem um comprimento de onda aqui, 10 elevado a menos 11, tá? Eu deixei 10 elevado a menos 11 metros. Não optei por colocar em nanômetros. Aqui, a gente tem raio-x, uv e v, tá? 10 elevado, ou melhor, 700 nanômetros. Aqui, eu já optei por utilizar a unidade nano para a gente trabalhar com ela, tá? E aqui embaixo, eu tenho os valores das constantes, né? A constante de Planck e a velocidade da luz aproximada. Então, a gente vai trabalhar aqui com dois cálculos, tá? Para ilustrar. Não iremos fazer todos porque é uma repetição. Então, a gente vai fazer dois para ilustrar, para ver que realmente a energia é diferente, como a gente calcula essa energia. Bom, vamos lá, então. A fórmula, vocês devem lembrar, E, pá, igual a H vezes C sobre λ. Essa é a fórmula que relaciona a energia com um determinado comprimento de onda. Então, eu quero calcular a energia de uma radiação que tem um determinado comprimento de onda. Então, vamos fazer para os raios X aqui, ok? Então, a energia da radiação gama aqui. Energia da radiação gama. Vou colocar o gama aqui, só para a gente saber do que a gente está calculando. Então, H. Bom, o valor de H é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joule segundo. Eu vou deixar as unidades para a gente poder comparar e ver quais unidades serão cortadas, tá? Velocidade da luz, 3,0 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, ok? Tudo isso dividido por o comprimento de onda, que é o valor que eu tenho associado à onda. 10 elevado a menos 11 metros, ok? Se você notar aqui, nós temos metro na parte de baixo com metro na parte de cima. Eu, então, corto metro na parte de baixo com metro na parte de cima. Eu tenho segundo na parte de cima e segundo na parte de baixo. Vai embora. Sobrou, então, somente a unidade joule, que é a unidade de medida de energia, ok? Então, somente a unidade joule. Então, eu fiquei com 6,6 vezes 3. Então, energia é igual a 6,6 vezes 3, o que dá 19,8 vezes 10 elevado a menos 34, vezes 10 elevado a oitava, dividido por 10 elevado a menos 11. Tudo bem? Isso daqui com a unidade joules. Bom, eu tenho menos 11 e menos 34. Eu posso cancelar 11 dessas unidades com algumas daqui de cima. Tudo bem? Então, se eu cancelar 11 com 34, fica E é igual a 19,8 vezes 10 elevado a menos 23. Tudo bem? Então, de 34, eu tirei 11. Se eu tiro 10, é 24. Se eu tiro 11, é 23. Vezes 10 elevado a oitava joules. Aqui é mais e aqui é menos. Então, mantém a base e subtrai os expoentes. E é igual a 19,8 vezes 10 elevado a menos 15. Ou E é igual a 1,98 vezes 10 elevado a menos 14 joules. Então, essa daqui seria a energia associada à radiação proveniente de raios gama. Essa energia é alta ou baixa? Bom, a ideia aqui é que a gente compare esse valor de energia com outro. Então, a gente talvez não consiga afirmar se essa energia é alta ou baixa, mas a gente consegue dizer que essa energia é mais elevada do que a de outra onda, a de outra radiação eletromagnética. Então, vamos calcular da radiação e ver para a gente verificar qual que é a energia dessa onda e depois comparar. Mudando um pouquinho, então, eu deixei aqui o valor que a gente acabou de calcular, né? A energia para a radiação gama. E a gente quer calcular e comparar com a energia para a radiação infravermelha, cujo comprimento de onda é esse daqui, 700 nanômetro. Lembrando, 700 nanômetro, 10 elevado a menos 9 metro, tá bom? Então, vamos lá. Repetindo o procedimento de cálculo, eu tenho aqui que E é igual a H vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, tá? Bom, eu quero descobrir a energia, então, vamos lá. Energia é igual a constante de Planck, valor 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo. Velocidade da luz aproximada, 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Tudo isso dividido pelo comprimento de onda da onda que eu estou trabalhando, que é infravermelho. 10 elevado a menos 9, ou melhor, 700 vezes 10 elevado a menos 9 metro. Novamente, eu percebo que metros se cancelam com metros. Segundos se cancelam com segundos e eu, novamente, tenho com uma única unidade resultante o joule, que é a minha unidade de energia, tá? Bom, se você fizer esse cálculo aqui, então, você tem 6,6 vezes 3, que é igual a 19,8 vezes 10 elevado a menos 34, vezes 10 elevado a oitava joules, é a única unidade que sobrou, dividido por 700 vezes 10 elevado a 9, é a mesma coisa que 7 vezes 10 elevado a menos 7, tá ok? Então, a energia que sobra aqui vai ser 19,8 dividido por 7, vezes, olha só, menos 7 com menos 34, 10 elevado a menos 27. 10 elevado a menos 27, vezes 10 elevado a oitava, 10 elevado a menos 19 joules. Eu nem preciso resolver essa continha aqui, tá? Porque isso aqui vai dar um valor próximo a um valor com uma casa decimal, né? Então, vai dar próximo de 3 ali. Mas o que eu queria destacar é que eu tenho 10 elevado a menos 19 joules para a radiação infravermelho e eu tenho 10 elevado a menos 14 joules para a radiação gama. Então, se você notar aqui, ó, a energia da radiação gama, ela é muito maior do que a energia da radiação infravermelho. Porque aqui eu tenho 10 elevado a menos 14, aqui eu tenho 5 unidades a menos na potência, né? Então, 5 expoentes, 5 unidades no expoente a menos. Então, é como se a energia da radiação gama fosse algo em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 100 mil comparado com 1 da energia do infravermelho. Então, é 100 mil vezes mais energética a radiação gama do que o infravermelho. Então, dá para eu ter uma ideia da dimensão da energia carregada pela radiação gama comparativa à energia carregada pela radiação infravermelho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.